Te amo, Deus, Tua misericórdia nunca falha Em Tuas mãos todo o tempo estarei Desde quando eu acordo, até eu me enganar Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Por toda vida Tu tens sido bom Eu respirar a Ti entrei Eu cantarei a bondade de Deus Ouço Tua voz Me guiar-te pelo fogo Tu tens que me liberar Estás perto comigo Te conheço contar Meu amigo também Cumprindo esse Senhor A bondade de Deus O Senhor vem cuidar de Deus És fiel em todo o tempo Eu cantarei a bondade de Deus Eu respirar a Ti entrei Eu cantarei a bondade de Deus Tua vontade me acompanhará eu sei Eu vou te envio pra nesse organisation Tua vontade me acompanhará eu sei Tua vontade me acompanhará encer Tua vontade me acompanhará eu sei Tua vontade me acompanhará eu sei A vontade e a misericórdia te acompanhará Te acompanhará, eu sei Eu vou te mostrar que em seca eu vejo tudo a ti Sua vontade te acompanhará, eu sei O Senhor tem sido bom, és fiel em todo o tempo Em dias bons, em dias bons, o Senhor tem sido bom Eu vou te mostrar que em seca eu vejo tudo a ti Eu vou te mostrar que em seca eu vejo tudo a ti Eu contarei a vontade de Deus Eu vou te mostrar que em seca eu vejo tudo a ti Eu vou te mostrar que em seca eu vejo tudo a ti A internação da sua vida Eu vou te mostrar que em seca eu vejo tudo a ti Eu cantarei a vontade de Deus Eu cantarei a honrar-te de Deus Aleluia! Aleluia!